Vai tudo bem? Você está bem? Você já abriu a tua boca para adorar? Se eu pudesse agradecer ao Senhor Eu estaria na minha casa neste momento Glória a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Deus te mistério Aleluia a Deus Você pode adorar comigo um minuto Você pode levantar e adorar ao Senhor Somente um minuto Agradecer a Ele por tudo Aleluia a Deus Você pode abrir a tua boca juntamente comigo E somente falar assim para o Pai Porque Ele está aqui Pai Muito obrigado Papai por tudo O Espírito Santo só quer que você abra tua boca e agradece Pelo fôlego de vida que Ele te deu dentro do teu pulmão O Espírito Santo está dizendo para mim falar para a igreja Muitos filhos são rebeldes E papai manda dizer para a igreja Eu estou na casa Eu estou na casa Eu estou na casa Eu estou na casa A procura de verdadeiros adoradores de coração sensível Quebrantado E não homens e mulheres cheios de razão Ele está dizendo para mim falar para a igreja O meu amor quando eu estou é diferente Papai está dizendo nesta noite Eu estou visitando Muitas causas nesta noite Eu sinto uma graça Eu sinto uma presença Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Porque a graça de Deus está aqui A presença de Deus está aqui Porque onde tem um coração sensível a voz dEle Papai está dizendo assim Você tomou café da manhã E não me agradeceu Você almoçou Você não me agradeceu Está dentro da igreja E não me agradeceu Eu sinto Eu sinto Jesus marchando aqui dentro Eu sinto O Espírito Santo marchando aqui dentro E eu vou entregar tudo Que papai mandar aqui Porque hoje Vai apertar o cinto Mas eu não sou profeta de Baal Eu sou Atalaia E Atalaia entrega Que papai manda Palavra revelada Chega 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 De fazer da maneira que nós queremos Arabai Re Calamai Olha aqui O Senhor falou para mim abrir A palavra em segunda crônica Mas Jesus não quer Segunda crônica Quando eu ajoelhei aqui O Senhor mandou ir para Josué Sem santificação Não tem como ver a glória de Deus Esquece isso aqui né papai Quero louvar a Deus pela vida do pastor Nós conversamos Nós conversamos Brincamos E eu esqueci o nome do Senhor Falou tanto Jean Me perdoa Em nome de Jesus Mas é importante O que o teu nome está no livro da vida Passora Miriam Tenho você E a Maria Como a minha irmã A partir de hoje Não sou irmã De blá 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 Não Uma irmã que vai orar por vocês De madrugada E pela igreja Também Aleluia Josué Josué 3 Versículo 5 Eu sei que tem pastores Que Deus abençoe a sua vida Homem Sei que o Senhor é Um teólogo na palavra O que que eu estou fazendo aqui mesmo? Pregar o que Deus me ordenou Para eu fazer né? Quero louvar a Deus pela vida da Vânia Do Paulo TV Brasileira TV Evangélica Brasileira Que Jesus abençoe a vida de vocês Amém? Nós temos você como amigos Parentes Bem próximo Glória a Deus E muitos não entendem o meu ministério Não compreendem Mas não é para entender É só para obedecer né? Propósito de Deus né princesa? Jesus te trouxe na casa Para falar com você muito forte Vamos lá? Todos acharam? E disse Josué também Ao povo Santificai-vos Porque amanhã o Senhor fará maravilha neste Não, você não entendeu E disse Josué também ao povo Santificai-vos Porque amanhã o Senhor fará maravilha entre Vós Pode sentar glorificando ao Senhor Eu quero dizer para vocês Que muitas das vezes Quero louvar a Deus pela minha amiga Aitem Que Deus colocou Fez uma aliança né minha princesa Porque muitos não te conhecem Porque muitos não te conhecem e te julgam Não é o povo de fora É os crentes Mas ainda tem uns que não se corrompeu Vamos pregar a palavra do Senhor E quando eu comecei o meu ministério Eu não estou aqui para compreender Mas o Senhor me fez uma promessa Desde a madre da minha mãe Ele falou para mim que eu ia ser uma profeta de Deus Mas ele falou para mim que não ia permitir Que um homem colocasse a mão no meu ministério E eu que todos os dias eu embargava Jesus falava para ele Por que desta maneira Ser uma atalaia desta maneira E o Espírito Santo Eu te levei lá para o mundo Levei você na fornalha Levei você aonde eu queria Porque quem é o oleiro sou eu E aí eu quero dizer para vocês Muitos não vão compreender Não vão entender o chamado Mas cada um de nós aqui Tem uma presença Uma essência do Espírito Santo Papai está dizendo assim Josué Manda este povo santificar em vós Aí missionária como é para santificar? Que adulterava ou não adultera mais? Se mentia não mente mais Se dava um topo em alguém Não faz isso mais Santificação não é orar em línguas toda hora Não é ficar pulando igual pipoca Santificação é redenção É ter rastro e me canta É reconhecer que é dependente do Espírito Santo E tem muitos que acham que santificação é o que? É orar e pular e rodar toda hora dentro da igreja Não é isso É reconhecer Que o irmão precisa de mim e de você É estender a mão de verdade e levantar quem está caído Independente Como entrou para dentro da igreja Independente Como chegou aos pés de Jesus E papai está dizendo nesta noite Eu vou fazer Como eu mandei Moisés fazer Com aquele povo Papai está dizendo Papai está dizendo nesta noite Eu estou trazendo santificação para esta cidade Estou trazendo santificação Ter rastro e me canta De milagre De prontizo Rapacanta Se estava acamado Eu vou fazer É porque Eu estou levantando atalaias Na última Santificação É mostrar para o vizinho que você tem um coração purificado O que é santificação? Não é cabelão Não é roupa longa Não é isso não É respeitar A autoridade que Deus deu Para o outro Arapacanta Pode ser presidente Pode ser juiz Mas quando Deus decreta Tem de fazer e obedecer É isso que é O mandamento de Deus Aramai De rastro e calabai Eu vou falar papai E o Espírito Santo está dizendo Tem muitos que falam que me amam Mas o Espírito já saiu dele Aramai Eu vim aqui hoje para te dizer Se você não renunciar Se você não sair desse manassal do pecado Aramai De rastro e calabai Papai está dizendo Nesta noite É tempo de colocar a tua casa em ordem É tempo de santificação É tempo de buscar o noivo É tempo de buscar a presença Como missionária Júnior Santificação É se humilhar na presença de Deus Santificação É você renunciar aos pés de Jesus Santificação É você começar a tirar toda a cegueira E os pontos cegos do teu ministério Da tua casa Para de ter razão Você não tem razão Quem tem razão Eu vou falar Quem tem razão Não conhece a Jesus Porque nós não temos razão Porque Quem é de semelhança a Cristo Anda como Cristo Quem anda com o Espírito Santo É diferenciado Quem anda com a presença de Deus É diferenciado Como missionária Jânia Alguém está falando mal Da pastora e do pastor Desta igreja Mas você viu Deus na vida dele Entra pra dentro E seja uma atalaia Como Nemias Pra defender esta obra Pra defender o Evangelho Papai está dizendo Eu estou levantando Nemias Para ajudar esta obra Meu Deus Eu estou sentindo uma glória Eu estou sentindo uma presença Papai está dando muita autoridade aqui Papai está dizendo Seja um Nemias Seja um Josué Parabacantaraide Rassuribica Alguém precisa dar um empurrão Empurrão como? Desperta Como missionária Jânia Aí Jesus vai lá pra Efésio Carta de Efésio Desperta tu que dorme Acorda Acorda desse sono Pregava e não prega mais Cantava e não canta mais Por que missionária Jânia? Porque eu não estou cantando mais Vou te falar É por causa dos olhares É por causa da fofoca Papai está dizendo assim Porque quando levanta um atalaia Quando levanta um adorador Não importa a situação Porque quando eu quero fazer Eu faço Jesus está dizendo nesta palavra Em Josué primeiro Jesus mandou eu e você esforçar-te Esforçar-te no que? Não é esforçar na fofoca não Não é esforçar De derrubar a igreja não Não é pra você esforçar Pra derrubar o irmão Dentro da cova não É derraçura e me canta É trabalhar na obra É trabalhar na obra Levantar 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 e ir atrás das almas Foi pra isso que Deus nos chamou Foi pra isso que Deus nos gerou Pra ser profeta Profeta de Deus Agora tem uns por aí Que igreja nenhuma serve pra ele Mas o que é que Jesus faz? Quero te dar uma mal notícia Muitos profetas Ele foi cerrado Ao meio Uns morreu com depressão Quem é profeta de verdade Não tem muitos amigos Na terra não Mas tem um verdadeiro amigo Que ainda é Jesus Cristo Ele sim 24 horas Ele está com você Papai está dizendo assim Desperta Tu que dorme Desperta Porque eu estou trazendo algo novo A partir de hoje Pra tua vida Pro teu ministério Pra lá baixo Você está vendo a irmã lá Caída E não faz nada A única coisa que você faz É falar da vida dela Xerebekanta Papai está dizendo Eu te levantei pra ser profeta meu Não é pra derrubar ninguém lá Dentro da cova não Aí Jesus me leva lá pra Ozeias 9 versículo 14 Se eu não me engano Quem puder me achar Eu agradeço Se eu não me engano Ozeias É isso mesmo Mas eu quero ter certeza Porque vai pras redes sociais Aqueles que cavam a cova Pra derrubar você É ele mesmo que cai lá dentro Então não preocupa não Faça o que Deus mandou você fazer Se Jesus falou que você vai casar Então santifica Se Jesus falou que vai salvar Teus filhos Vem pra oração Vem pro circo de oração Papai está dizendo assim Porque é ministério Começa de oração Passa a gostar Vem pro circo de oração Porque o melhor culto que eu acho É do circo de oração Por que missionária Porque tem oração e ação Oração e ação Alguém vai Chamar alguém pra tomar um café Sentar a roda dos escarnecedores Pra comer bolo Do inimigo Não vou não Porque eu sei que ela vai falar Da vida alheia Eu não vou Sentar a roda dos escarnecedores Tem um monte sentando E papai está dizendo Tu és filha Santifica E pede a minha autorização Se eu deixo você ir primeiro O que tem de gente Comendo comida De banquete Que não é pra comer Achou? Oséias 14 Não Oséias 14 9 É isso mesmo? Vamos pregando Enquanto você acha Qualquer coisa Eu acho aqui depois E disse Josué Também É isso mesmo? Me presta pra mim ler Santificação Oséias 14 Versículo 9 É isso mesmo? Passou o que você achou? Quem é sábio? É uma pergunta Ninguém é sábio O tanto pra saber Das coisas que Deus E os mistérios Que Deus tem pra você Ninguém vai compreender As loucuras Que Deus faz No mundo espiritual Pra te entregar vitória Ninguém é sábio O bastante Pra entender Os mistérios de Deus Aí o Senhor Jesus Tá dizendo aqui Aquele que considera Essas coisas Quem tem de seguimento É isso mesmo? E aquele que compreende Os caminhos Os caminhos do Senhor São justos Quem anda com Jesus Ele mesmo te defende Ele mesmo Ele mesmo faz por mim Por você Sabe aqueles Derrasture mim Que eu vou falar Sabe aqueles Que levanta contra a tua vida Não precisa ir atrás Papai tá dizendo Só pra conserto Só pra pedir perdão Isso sim Você tem de ter Rapaz surimicando Não precisa ser feliz Precisa ser feliz E não ter razão Papai tá dizendo Os derrasture mim Você precisa ser Feliz E não ter razão Porque os razões Que tem razão Não vai Eu não Não foi eu que Não foi eu que Que magoei Aí irmão Não vou não Não vou não Foi você que errou comigo Eu sou tal E quem é inteligente Paulo Quem é inteligente Que quer andar E subir E entrar na porta estreita Não espera o errado Pra ir lá pedir perdão Ele avança Porque quem tem o que é o céu Tem de avançar Tem de ir mais profundo Tem de buscar Tem de orar Tem de jejuar Tem de buscar a face do noivo Tem de renunciar Os caminhos do Senhor São justos E o justo anda Neles Quem é justo Anda com Jesus Na santificação Alguém tá dizendo assim Não Pode dar só uma Só uma pegadinha aqui Não Não vai fazer falta No caixa não E papai tá dizendo assim Ladrão não entra no meu reino Ladrão não entra no meu reino Seja sincero Santifica Santifica Na minha presença Porque no pouco Que você tem Eu vou multiplicar Porque a santificação Era o meu nome Porque hoje Eu tô jogando por terra Todo devorador Todo migrador Na tua vida É forte Mas os rebeldes Os rebeldes Eu vou lá Quem não quer santificação Os rebeldes Os rebeldes Neles Tropeçarão Alguém Trapassar você Ele mesmo Cai dentro da cova A verdade permanece E a mentira Vem à tona O mentiroso O trapaceiro Que não tem Santificação com Deus E não tem compromisso Com Deus Anda desse jeito aqui Já viu quando alguém Vai fazer alguma coisa errada Opa Deixa eu ver se tem Alguém me olhando E papai tá dizendo Tem sim Eu sou teu pai Papai tá dizendo Os meus olhos Estão abertos E bem abertos Nessa casa Papai tá dizendo Tô visitando casa Tô visitando parente Mas sem santificação Nunca me verás Papai tá dizendo Tem de renunciar Tem de renunciar Tem de se humilhar Boa obra não salva ninguém Não tem glória né Mas a única coisa que eu sei Que tá uma conexão direta pro céu Eu tenho certeza Que o Senhor Jesus Ele está lá olhando Lá de cima E tá dizendo Eu aprovo essa palavra Porque a palavra Verdadeira É que liberta Papai tá dizendo Nessa noite Sem santificação Josué Se esse povo Não orar Se esse povo Não se arrepender E eu vou falar Hoje os crentes Hoje tá moderno Pode Pode Eu posso vestir o que eu quero Vestir a roupa o que eu quero Posso fazer o que eu quero Porque eu me mando Vai Depende Porque você é nova criatura Você tem um dono Papai tá dizendo assim Eu estou santificando a tua casa hoje Porque eu não habito Eu não habito Eu não habito em casa suja Eu não habito Eu não habito em casa Não, você não entendeu não A mesma fonte Que eu habito Santificação E a mesma fonte Doce Do amor Como que tem duas fontes Do pecado Não tem como Papai tá dizendo Nesta noite Santificação Se errou Falou algo Que não agradou a Deus Provérbios 28 Versículo 13 Qual é a missionária? Nossa Agora nós estávamos chorando Mas a única palavra Que invade dentro do teu coração É o arrependimento Porque Jesus pregava Sobre o arrependimento Arrependei-vos Tem de arrepender do pecado Daquilo que não agrada Que tá fedendo as narinas de Deus Eu não vivo de aplausos Eu vivo Porque é Jesus Que nos sustenta na terra Papai tá dizendo Eu tô montando Eu tô entrando na tua casa Hoje Eu tô santificando Eu tô tirando lixo Eu tô jogando por terra Eu tô tirando Toda coisa que não é pra ficar Dentro do teu ministério Dentro da tua família Porque é santificação O meu sangue Está passando Dentro da tua casa Como? Eu vou falar Como que quer aparecer Uma santificação Pro mundo Lá fora Se dentro de casa Só dá coisa na mulher Que santificação é essa? Que eu tô pregando a palavra Do amor Do santificação Quando eu chego lá em casa Quando meu marido Chega em casa Ele tá Um dia de trabalho E eu vou na cabeça dele E só fala bobeira Lá pra canta Papai tá dizendo Mulheres Sejam santificadas Aleluia Ele é Deus Santificação É ter ligação direta com Deus Eu vou falar Vai pegar um pouco Viu? Santificação É quando você vai no shopping Tudo no seu tempo Determinado Eclesiastes 3 Não é aquela mulher não Eu vou falar Porque papai tá mandando Aleluia Santificação Não quer dizer Que o seu esposo Tá dentro da tua casa Eu vou falar Vou falar mais aberto E você pega E porque ele não deu Uma sandália bonita Pra você que viu Num shopping E você fecha E fala Não, hoje não tenho Papai tá dizendo assim Você não tá sendo sábia Carabai Santificação Não é isso Santificação Não é deixar Teu marido Passar fome A tua esposa Passar fome Ei Cuida da tua casa Porque a pomba Imagina Tá querendo pegar O teu marido E tua esposa Santificação É ser cheio Da presença Não, hoje não Porque não quis me dar Eu vou fazer Piaça de uma semana Ai meu Deus do céu É isso mesmo Que o seu quer papai Então vamos falar Tem alguém Que tá entendendo? Tem alguém Que tá entendendo? Se Jesus Não tivesse Deixado esposa E esposa Então o que é Que nós estamos fazendo Aqui na terra Através das minhas pregações Tem muito casamento Sendo restaurado Papai tá dizendo assim Eu tô dando Ferramentas hoje Eu tô te dando Estratégia Eu tô te dando Sabedoria Eu tô te dando Visões Pra você Santificar Vós Santificação Olha o que que é Santificação Quando nós Vamos mulheres Nós Né Aita Eu e ela Vocês irmãs Quando eu vou Me consagrar Eu tenho que pedir A permissão Do meu marido Concordância dele Porque ele é a cabeça E eu sou A cabeça Fica na cabeça Sem o pescoço O peso Pro homem É mais forte Por quê? Por quê? Porque a mulher De trás De um bom pastor Tem uma boa pastora Que ora Que jejuma Que consagra Que entende As guerras do marido Porque ministério Não é fácil Quando eu entendi Isso Jesus mudou O meu ministério Mudou Minha casa Mudou tudo Tem hora Que precisa Deus tirar uns Fechar algo E abrir outra Porta pra mim Pra você Mas na hora De santificação Eu tô falando De santificação Quando é Que eu vou orar Que eu vou me Santificar com Deus Um propósito Com Deus Eu preciso Falar com meu esposo E ele não pode fazer Que eu estou contigo Não é um Pra um lado E o outro Pro outro Não gente Santificação É o todos Os dois Andar na mesma Dimensão A mesma dimensão É o quê? Não adianta Vim pra igreja Obrigado Porque aqui É adoração De verdade Papai Tá dizendo Ei Conserta primeiro Pra depois Vim pra minha casa Porque nem oferta Deus recebe Se tiver brigado Com o irmão Imagina Brigado E tocando Nas coisas De Deus Deus tá dizendo É tempo É tempo Da minha espada Passar sobre Essa nação Pra saber Quem manda Sou eu Diz o Senhor Se levanta Atalaia O que mais tem Pastor É medo Medo É igual A Aita Falou mesmo Que muitos Olham a minha foto E falam Não traz ela não Não traz mesmo não Se tiver pecado Debaixo do tapete Porque ainda Jesus usa Os vasos dele E papai Tá dizendo assim Eu ainda Uso Profeta Na terra Mas Se não Cair a máscara De Ananias E Safira Eu arranco Com a minha espada Papai Papai Tá dizendo É tempo De conserto Ei Conserta Tua casa Conserta Tuas veredas Porque o noivo Tá chegando Santificai Vós Tá adorando A Deus Aqui Tá de mal Papai Aí Jesus Vem pra cá Vou falar Sobre santificação Porque quando Nós santificamos Na presença De Deus O fogo De Deus O altar De Deus Chega no altar Pra depois Ir pra igreja Papai O fogo O fogo Do altar De Deus Vai queimar Dentro de você Sarabacanta Quando você Pensar De pecar Quando você Pensar De dar aquela Olhada Naquela foto Daquela irmã Que tá depravada Se ela não fingir Eu fingir Eu fingir Você Olha aqui O que é o olhar Eu olhei 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 Sem pecar Mas se eu Voltar Um olhar E fixar Olhar Nós temos De olhar Mesmo Mas tem um olhar De eu olhar Pra ele Não desceu Pro meu coração Mas se eu Voltei Um olhar Já olhei Já pequei Porque eu deseji Papai Tá dizendo assim Santificação Aramai De rassurei Calabai E o fogo Arderá Continuamente Porque quem tem Um fogo Brasa viva De Deus Mesmo com pouco Azeite Porque é pouco Mesmo Porque quando você Desce O azeite Transborda Ele enche Ele vai enchendo Porque cada culto Que você vem É uma batalha No mundo espiritual E papai Tá dizendo Eu tô te dando Estratégia Eu tô te dando Sabedoria Eu tô visitando E o fogo Não vai se apagar Santificação Santificação Passou Nós chegamos aqui Ele tava meio assim Né Posso falar Posso Porque Jesus Tá mandando Eu olhar pra ti Recebe Porque Deus Tá descendo Algo novo Aí Posso beber Uma água Diz que não Pode pular Diz que não Pode usar Beber água Não Tá Diz que não Pode passar Toalha Vou questionar Não Vou continuar Adorando Eu cheguei Aqui Ele tava Meio assim Aí que que acontece Santificação Alguém Precisa Colocar Uma lenha No fogo Põe uma lenha Tenta de novo Sopra Põe mais outra lenha Põe mais um plastiquinho E o fogo começa As visões começam a aparecer É assim a vida do crente Quando derraçura e me canta E tiver alguém afastado Vai lá Pega na mão dele Você é especial Não tenha vergonha De voltar pra onde você Terra surimicana Não deveria ter saído Coloca a lenha Da santificação A lenha é o que? É o fogo Do altar De Deus É o fogo Da presença De Deus Vamos lá Vamos terminar Aleluia Continuamente Continuamente Canto o dia que eu quero Vou pra igreja O dia que eu quero Não é isso não Continuamente Na adoração O vento tá balançando? Tá? Continuamente Vindo pra igreja Continuamente Buscando a face de Deus Continuamente Acreditando Que Deus Vai te dar vitória Mas papai Tá dizendo assim Para de ser Pirracenta Para de ser Eu vou falar Para de ser Pirracenta Não vou pra igreja Hoje não Não vou cantar não Cruz as pernas Não vou cantar hoje não O que que foi Minha irmã? Quero não E Jesus Tá dizendo Continuamente O meu Fogo Do meu altar Vai arder Dentro do teu coração Porque quem tem a presença É diferenciado Mesmo que não tenha Ninguém Dentro da igreja Papai Tá dizendo Você vindo pra cá De comunemias Você vai fazer o que? Coluna Não tem ninguém Olho humano Profetiza Não tem baterista Não Profetiza Usa tua fé Papai Tá dizendo Profetiza A profeta Continuamente Sobre o altar Quem tem a presença Pode vir calúnia Pode vir deformação Pode vir fofoca Pode vir levante Porque quanto mais Mais Jesus te levanta do chão Papai Tá dizendo Quanto mais Tem levante É um degrau Que eu tô te levantando Aramai Derra Sore calabai Papai Tá dizendo Assim para ti Tem uma nova história Tem algo diferente Chegando para ti Homem Aramai Derra Sore calabai Papai Tá dizendo Assim Eu vou falar Aramai Sore calabai Você pode ficar de pé Me empresta tua mão Papai manda te dizer assim Muitos não te dá nada Mas é engraçado Que ele não pediu opinião de ninguém Pra te honrar Pra te ungir Porque se dependesse a opinião alheia Nem você estava aqui em cima desse altar Porque o desejo dele Era te matar Serabacão Terabachorele calabai Desde a infância Filho Mas hoje Eu tô te renovando Hoje Tem algo novo Chegando para ti Porque Derra Sore E eu tô pregando Tô pregando E papai E papai falou Você não vai falar Pra ele não Papai tá dizendo Faz assim Com as tuas duas mãos Pelo olho espiritual Eu olhei pra tua mão E eu vi Algo brilhante Chegando nas tuas mãos Aramai Derra Sore calabai E eu perguntei O Espírito Santo O que era Esse dom Jesus me entregou Tem mais ou menos Três meses Aramai E eu perguntei Pra ele O que era isso Pai Filho E Espírito Santo Aleluia A minha graça Te basta A minha graça Te basta Aramai Derra Sore Eu tô visitando A tua saúde Hoje Eu tô visitando A tua saúde Hoje Porque eu te incomodei Pra vir aqui hoje Porque eu tenho Algo lindo Pra te entregar Estou te entregando Começa a receber Começa a receber Começa a receber Diz o Senhor Jesus Tô entrando Dentro da tua casa Tô entrando Tô quebrando Alguns Pro trocão Aramai Eu coloquei Uma vassoura Lá dentro Um anjo Com a vassoura Tiraram tudo Tiraram tudo Que a merda Aramai 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 Canta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que é isso Aramai Papai manda te dizer Tô visitando Aramai Derra Surime Canta Tô visitando Começa a receber Porque é mistério É mistério É combustível Faz uma campanha Comigo Pai Filho E Espírito Santo Vou te revelar Nas madrugadas O poder que eu tenho Contigo Na terra Não duvida Que eu falo Contigo Aramai Derra Sorei Calabai Papai Tá dizendo Assim Santificação Santificação O fogo Não vai se apagar Porque aonde Tem uma oração Alguém Que tava pensando De desistir Alguém Que tava pensando De suicidar E Jesus E Jesus Tá dizendo Nesta noite Tô visitando A tua saúde Aramai Aramai Meu sangue Meu sangue Toca Toca Nas tuas veias Papai Te visitando A terra Eu posso Estar Aleluia Tira o poder também Vou mandar a tuer Dos meus pés E vou embora Mas depois Mas depois que eu Entregar Tudo Santificação O fogo Do altar Não se apagará O que que aconteceu Minha irmã Que você não vai mais Pra igreja Irmão O que que foi Que você desviou Luta 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 fez você Desviar Santificação Santificação Eu convidei Meu amigo E ele veio E não adianta Você ficar Com a cara Rui não Deixa eu te dizer Algo Posso falar Com o senhor Sabe por que Que Jesus Te trouxe Aqui hoje Porque nesses Quinze dias Ia ter velório O teu coração Quando o senhor Me cumprimentou Lá Não batia Com o meu Mas o Espírito Santo Manda dizer Para ti Se ele reconhecer Que é dependente De mim Filha Fala pra ele Que eu posso Prolongar os dias Dele na terra E fala Para ele Virar o rosto Para a parede E me clamar Porque a vitória Dele chegou Hoje Na casa Dele Está tudo Bagunçado Mas o senhor Hoje entrou Para a santificação O senhor está entendendo? Como que é o nome Do senhor? Urbano Urbano Muita glória Zona rural Zona rural De Jeová Direito Papai manda te dizer Levanta tua mão direita Aí homem Fala eu Fala eu Eu Quem é você? Quem é você? Não Quem é você? Estou te fazendo a pergunta Ah está me perguntando Ah eu sou urbano Levanta a mão direita Urbano Eu sou Eu sou urbano Barbosa da Silva Reconcilio Repetir Reconcilio Com o senhor Com o senhor Jesus Jesus Escreve Escreve Meu nome No livro da vida E apaga O meu passado O meu passado A partir de hoje E santifica Santifica A minha casa A sua morada A minha morada Sua morada Espírito Santo A minha morada Sua morada Sua morada Espírito Santo Amém Aplausos Ai papai E a senhora não precisa preocupar com aquela jovem Jesus já colocou um cabreço nela Um anzol Desculpa Um anzol Um anzol Tá na garganta Nem que seja Sem um olho Entenda Sem uma perna Sem um braço Mesmo manca Mas vai voltar a me servir Sim Arabai Arabai Defar Surei Porque os meus Eu não dou a alma dele pra pau Eu não dou pra satanás Papai tá dizendo Vai voltar a me adorar Vai me adorar Eu Diz o Senhor Arabai Surim Calabai Aquele espírito maligro Vai sair da vida dela hoje A partir de hoje Porque papai já visitou ela lá Ela sentiu algo diferente Quando ela olhou pra nós Dentro daquela casa Arabai Derra Surim Canta Eu vou falar Não desista da tua casa Porque você é Nemias Tu é Débora Arabai Surim Calabai Porque tu és coluna Quando você está aqui Eu estou derrubando um gigante Por terra Aramai Derra Surim Calabai Papai manda te dizer Uma nova história Eu estou escrevendo para ti A partir de hoje Eu entro nesta guerra Que não é tua guerra Sou eu Só me clama Só me busca Porque ela vai precisar De ti Diz o Senhor Arabai Surim Calabai Surim Surim Calabai Aí tem uns pra mim Fala assim Diz o Senhor Missionário Você não pode pegar Desse jeito não E se Jesus falar assim Dois antigamente Bando de víboras Não pode Não é feio Feio é você ir para o fogo do inferno Crente É tempo de santificação Crente É tempo de renunciar Revirar É tempo De pôr a casa em ordem Valeu 18 É tempo de renunciar Música 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 Música